Essa música se chama Nossa Mãe, eu fiz em homenagem a minha mãe Nossa mão, ó minha doce e pura mão Suas mãos tão puras, sinto-me tocar Amável e admirável Mãe, Senhora da Piedade Em Duas mãos coloco minha vida No Teu colo eu quero repousar Humilde e puro amor de mãe Olhar e por onde quer que eu vá Rumo ao encontro com o Pai A nossa vida vem abençoar Diante do Teu altar, ó Mãe Agora venho lhe pedir Piedade de nós, ó minha rainha Incomparável, Senhora, louvores a Ti Em Duas mãos entrego as minhas preces Derrama as Suas bênçãos sobre nós Ave Maria, derrama as Suas bênçãos sobre nós E rogai por nós E rogai por nós Obrigado Obrigado